Você está ouvindo FA Produções, direto de Fortaleza, capital do Ceará. FA Produções, apresentação e direção Fernando Arrins, levando ao mundo a palavra de Deus, FA Produções. Feliz sábado, povo de Deus! Estamos chegando até você para o nosso último culto de consagração online da nossa programação da FA Produções, meus amados e queridos irmãos. É sim, nesta manhã sabática de 29 de maio de 2021. Este é o dia que fez o Senhor, por isso regozijemos-nos e nos alegremos sempre no Senhor. Estamos chegando, meu querido e minha querida, do meu lar para o seu lar, para juntos iniciarmos o nosso último culto de consagração online do nosso horário de 8h15 até as 10h20 da manhã, porque a partir de quarta-feira nosso culto de consagração online será das 7h da noite até as 8h30 da noite, meus amados e queridos irmãos. Por isso que hoje é o nosso último culto de consagração online, por isso que hoje é o nosso último culto de consagração online desta manhã, porque a partir de quarta-feira, ou melhor, a partir de quarta-feira, estaremos iniciando agora o nosso novo horário de 7h da noite até as 8h30 da noite, meus amados e queridos irmãos. E para nós é um motivo de muita alegria que estamos iniciando este último culto de consagração online, porque a partir do dia 5 do próximo mês, que vai iniciar, estaremos de volta em nossa congregação da Cidade Nova para a honra e glória do nome do Senhor. Para você que vai chegando neste momento, se você for, meu querido e minha querida, vai compartilhando para a glória de Deus nosso último culto de consagração online desta manhã. Muito bem, queridos, e em todos os nossos cultos de consagração online, a gente começa sempre orando ao Senhor, pedindo a Deus para que Ele abençoe esta obra para a glória de Deus. Então, oremos ao nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e infinita bondade, neste momento, Senhor, estamos iniciando, para a glória de Deus, o nosso último culto de consagração online. E abençoe a cada ouvinte e a cada rádio ouvinte que vai ficar conosco até as dez e vinte da manhã e que vai ouvir belíssimos louvores e também vai ouvir uma belíssima mensagem da palavra de Deus passada pela nossa mensageira desta manhã, que é a nossa querida irmã Dorinha. Toma a frente deste culto. Abençoe a cada irmão que vai entrar e vai ficar conosco até as dez e vinte da manhã. É o que todos já te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, vamos agora começar com apenas três cânticos congregacionais do nosso último culto de consagração online. E o primeiro hino de hoje, que nós vamos entoar para a glória de Deus, é o hino de número 313, a grande comissão. Vamos agora louvar para a glória de Deus o hino 313, a grande comissão. E para você que vai chegando neste momento, vai compartilhando, meu amado irmão, minha amada irmã, nosso último culto de consagração online. online do nosso horário de oito e quinze até as dez e vinte da manhã, porque a partir de quarta-feira estaremos em novo horário. Daí sete da noite até as oito e meia da noite, meus amados e queridos irmãos. Vamos agora entoar o hino 313, a grande comissão. Eis os milhões que em trevas e pecados. jazem perdidos sem o salvador, ó quem virá as novas proclamando, que Deus e Cristo salva o pecado. Todo poder o Pai me deu na terra, como lá no céu, e depois me anunciai o evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo mundo, crentes em Cristo a graça proclamai. E na peleja, E na peleja, unindo as vossas forças da escravidão, os povos libertai. Todo poder o Pai me deu na terra, como lá no céu, e depois me anunciai o evangelho, e eis-me convosco sempre. Pai me deu na terra, como lá no céu, eis-me convosco sempre. Pai me deu na terra, como lá no céu, eis-me convosco sempre. Todo poder o Pai me deu na terra, como lá no céu, e depois me anunciai o evangelho, e eis-me convosco sempre. Pai me deu na terra, como lá no céu, eis-me convosco sempre. Pai me deu na terra, como lá no céu, eis-me convosco sempre. Pai me deu na terra, como lá no céu, e depois me anunciai o evangelho, e eis-me convosco sempre. Glória a Deus Vamos agora para o próximo hino 319 Mãos ao Trabalho Mãos ao Trabalho Os jovens Vai já passando Ao voo Vamos Enquanto temos Nossa vida Em flor Vamos Enquanto é dia Com força Trabalhar Reia que ao vir A noite Não há mais Lidar Mãos ao Trabalho Adultos Vamos Enquanto a luz Reia que já é tempo De servir Jesus E de o vigor Da vida Todos Todos ao bem Votar Votar Venha que ao vir A noite Não há mais Lidar Mãos ao Trabalho Idosos Breve Breve Chega ao fim Firmes Enquanto a morte Não toca Clarim Vamos Mãos ao Trabalho Mãos ao Trabalho Por Cristo Trabalhar Veia que ao vir A noite Vamos descansar Glória Glória a Deus Agora 347 Um pendão real Você entregou o rei A voz soldado Seus Corajosos Pois de tudo Defendei Marchando Para os céus Com valor Sem temor Por Cristo Prontos a sofrer Bem alto Erguei O seu pendão Firme Sempre Até morrer Diz que estão Formados Já os batalhões Do grande Do grande Usurpador Declarai-vos Hoje Bravos Campeões Avante Sem temor Com valor Sem temor Por Cristo Prontos a sofrer Bem alto Erguei O seu pendão Vir Vir Sempre Até morrer Quem tiver Receio No seu coração E fraco Se mostrar Não receberá O eterno Galardão Que Cristo Tem pra dar Com valor Sem temor O Cristo O Cristo Prontos a sofrer Bem alto Erguei O seu pendão Firme Sempre Até morrer Sejamos Todos A Jesus Reais E a seu Rei Ao pendão Os que Na batalha Sempre São Fieis Com ele Reinarão Com valor Sem temor O Cristo Prontos a sofrer Bem alto Erguei O seu Pendão Firme Sempre Até morrer Glória a Deus Eu quero dar aqui O meu bom dia A todos os meus amados irmãos E as minhas amadas irmãs Que estão Aqui conosco Aqui no nosso culto De consagração online Que Deus continue Nos abençoando ricamente Os abençoando ricamente E poderosamente Em nome de Jesus Lá no livro de Salmos Capítulo 150 A partir do versículo 6 A palavra do Senhor Fala para nós Que todo ser Que respira Louve O nome Do Senhor E é com esse mesmo carinho Com esse mesmo entusiasmo Que Vamos Cantar Com todo o nosso Filho cristão O hino de número 508 Rumo A escola Sabatina E para você Que vai chegando Nesse momento Vai compartilhando Meu amado irmão Minha amada irmã Nosso último culto De consagração online Dessa noite Prontidão As armas Vamos demonstrar E a bandeira Do Senhor Já desfraudar Pela honra E glória Dele batalhar Não voltemos Para atrás Dá louvor Dá louvor Dá louvor Aclamar E exaltar Ao Senhor Ao Senhor Criador Da terra E céu Com fervor Aqui na escola De Jesus Pela fé Andemos Na divina luz A coroa Vem após A amarga cruz Não voltemos Para atrás Sim Na escola Sabatina Quero estar Para as armas Aprender A manejar E depois No campo Fora batalhar Não voltemos Não voltemos Para atrás Para nós Dá louvor Dá louvor Dá louvor Dá louvor Aclamar E exaltar Ao Senhor Ao Senhor Criador Da terra E céu Com fervor Aqui na escola De Jesus Pela fé Andemos Não voltemos A divina luz A coroa Vem após A amarga cruz Não voltemos Para atrás A alegria A alegria A alegria Eterna Segue a luta Aqui Nossas mágoas Nunca chegarão Ali Em Sião A gozo Para mim e Ti Não voltemos Para atrás treatment Não voltemos Nós Reclamar e exaltar ao Senhor, ao Senhor, Criador da terra e céu. Com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz. A coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Glória a Deus. É com esse mesmo carinho, com esse mesmo entusiasmo, que nós vamos fazer uma breve oração aos Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Santo Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui iniciando mais uma escola sabatina para a glória de Deus. Avessei a cada irmão, a cada irmã que vai chegar nesse momento e que vai ficar conosco até as dez e vinte da manhã. Vem estar por causa de nós, derramando sua vida e sua santa medita luz. É o que todos já te pedimos e agradecemos, em o nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos. E agora vamos ouvir atentamente o Informativo Mundial das Missões desta manhã. Informativo Mundial das Missões. Treinamento para a guerra. Com os binóculos, Ângel examinava o projétil ser lançado pelos soldados em um treinamento militar no México. Ele seguiu a trilha de fumaça do projétil e então orou. Senhor, por favor, faça explodir. Momentos depois, pum, o projétil explodiu, destruindo tudo dentro de um raio de um quilômetro. Antes, ele teria que agir pessoalmente para destruir o projétil. Ele havia adquirido o costume de orar antes de cada explosão, depois de começar a ler a Bíblia. A Bíblia era um presente de sua mãe, uma adventista do sétimo dia, que orava pela conversão do filho. Certo dia, Ângel orou novamente. Um outro projétil rasgou o ar. Entrou um silêncio. A explosão não aconteceu. Ângel e seus dois colegas ficaram preocupados. O trio teria que rastrear o projétil não explodido e destruí-lo. Ao final do treinamento, os três caminharam até o projétil e o prepararam para explodí-lo à distância. Após isso, eles se abrigaram a um quilômetro de distância, acionaram a explosão e então, BOOM, o projétil explodiu. Eles estavam aliviados. Caminharam até o projétil destruído, até que, de repente, BOOM, o projétil explodira novamente. Os três soldados estavam a apenas sete metros de distância da explosão e se jogaram no chão. Ao se levantarem, perceberam que não tinham se machucado. Estavam seguros. Era um milagre. Os três soldados se ajoelharam e agradeceram a Deus por tê-lo salvado a vida naquela explosão. Depois daquela experiência, a Ângel foi batizado e hoje trabalha no Hospital Adventista de Vila Hermosa, no México. Em 2018, através das nossas ofertas missionárias, nós ajudamos a construir uma nova ala para esse hospital. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre, iremos ajudar a estabelecer 13 centros de influência na divisão interamericana. Sejamos liberais! Que a cada dia nós possamos ser liberais, através dos dízimos e das nossas ofertas, ofertando ao Senhor com a alegria. E agora, para a honra e glória de Deus, nós vamos ouvir a nossa amada irmã cantora, Guilherme Victor, que ela vai louvar, agradecer ao nome do Senhor com uma belíssima canção que vai agradecer ainda mais o nome do Senhor. a todos do Senhor com uma amada irmã cantora, Guilherme e ainda não vai louvar, agradecer ao Senhor com uma amada irmã cantora, Guilherme e até o Senhor com uma amada irmã cantora, Guilherme e a outra man sickora Escute Jesus a te falar Vem hoje a mim, pois te quero Como estás? Por que tanto sofrer, tanto penar Se muitos te abandonaram Mas contigo vou ficar A minha missão eu vou te explicar É sempre dar amor E os que estão caídos eu levantar A minha missão eu vou te explicar É sempre dar amor Se tu tens a mim pra te socorrer Eu sou teu Jesus e vou te valer Por que choras assim? Se tu tens a mim pra te socorrer Eu sou teu Jesus e vou te valer Se tem alguém que é de desprezo Se é grande teu sofrimento é tua dor Saiba que não te deixarei E ao teu lado estarei E ao teu lado estarei onde andares Guiarei os teus passos por onde passarei Por que tanto sofrer, por que tanto sofrer Por que tanto chorar? Por que tanto sofrer, por que tanto sofrer Eu sou teu Jesus e vou te valer Eu sou teu Jesus e vou te valer Que me louvou Que agradeceu ao nome do Senhor Muito bem, queridos E agora vamos fazer mais uma oração Antes de nós recapitularmos a lição Na Escola Sabatina Juntamente com o nosso querido pastor Arilton Oliveira Vamos orar ao Senhor juntos Querido Deus, nosso eterno Pai Muito obrigado Senhor Por estarmos aqui mais uma vez Dia de tua presença Para te render graças e louvores ao teu nome Abençoe a lição na Escola Sabatina Que nós iremos recapitular nesse exato momento O nosso querido pastor Arilton Oliveira E que esta lição possa servir de exemplo Para mim e para cada um de nós Tome cada um de nós em tuas mãos É o que todos já te pedimos e agradecemos Em nome do teu filho amado Jesus Aquele que vive e que reina para todos sempre Amém e graças a Deus Muito bem, queridos E agora vamos para a recapitulação Na lição da Escola Sabatina Com o nosso querido pastor Arilton Oliveira Que vai recapitular para nós A lição de número 9 Que tem por título O Sinal da Aliança Vamos ouvir Nosso querido pastor Arilton Oliveira Recapitulando a lição da Escola Sabatina Estou um pouco afônico hoje Mas mesmo assim é bom estarmos juntos Para refletirmos um pouco na lição Que foi tão importante essa semana O Sinal da Aliança Esse é um tema muito especial Eu espero que você tenha estudado a sua lição Se não, agora é o momento da gente também recapitular E eu espero que a gente possa juntos aqui Meditarmos um pouquinho no plano de Deus Para a nossa vida Quero aproveitar e convidar você Para se inscrever no meu canal Se você não é inscrito ainda Ativar o sininho Deixar o seu like Porque isso é muito importante para o nosso canal E se você gostar do conteúdo do meu canal Indica também para outras pessoas Para que mais e mais pessoas Possam conhecer da palavra de Deus Tá bem? Antes da gente começar a lição de hoje O Sinal da Aliança Eu queria convidar você Para nós fazermos uma oração Podemos orar? Pai querido Muito obrigado por estarmos juntos Mais uma vez Para estudarmos a tua palavra Que o teu bom e santo Espírito esteja conosco Que o Senhor nos acompanhe agora Em cada momento Ao estudarmos o teu livro sagrado Oramos em nome de Jesus Amém Amém Pois bem Chegamos aí então A nossa lição O Sinal da Aliança E aí Temos o nosso verso principal Mãe dia na paz de Cristo Exo 31,16 Que diz assim Os filhos de Israel Do Aldarão do Sábado Celebrando com a Aliança Perfeito De geração E geração Vem compartilhando Com a Tora Laís Então nós vamos estudar hoje O Sábado Como Sinal da Aliança Entre Deus Aqui está tudo bem para a glória de Deus O Sábado é um tema muito controverso No cristianismo atual O quarto mandamento da lei de Deus Hoje as religiões se dividem Na sua grande maioria Apontando para um outro dia A ser santificado Ou mesmo para nenhum dia Enquanto que os adventistas Do sétimo dia Judeus E outros mais Apontam aí para a santidade Do sétimo dia E a necessidade De observá-lo Então nós vamos dar uma olhadinha Mais para esse assunto Tão especial Vamos ver aí Qual é a origem do Sábado As evidências bíblicas De que o Sábado Já existia Antes do Sinai Antes de Moisés Entregar a lei A Deus Escrever a lei Dar a Moisés Para que ele transmitisse Ao povo E o Sábado É também um sinal Apropriado Da aliança Entre Deus E seu povo Esses são os tópicos Que nós vamos estudar juntos Agora Na nossa Live de hoje Vamos falar um pouquinho Sobre as origens Do Sábado A gente ouve Muita expressão Assim O Sábado Foi dado Para a nação judaica O Sábado Era para os judeus O Sábado Do Antigo Testamento Muitos Argumentam Ou usam Esses argumentos Para ensinar Que o Sábado Não deve mais hoje Ser observado Na realidade Aqueles que assim O fazem Não estão Baseando-se Na Bíblia Para tais afirmações Como nós veremos hoje Por outro lado A grande bênção Que os adventistas E os judeus Têm para partilhar Com o mundo É um dia De descanso Semanal O Sábado É para todos Aqueles que observam Uma verdadeira bênção Um oásis No deserto E quem vive A experiência De santificar o Sábado Sabe do que eu estou falando Mas vamos olhar Aqui para um texto Muito interessante Que vai nos mostrar De que essa verdade Do Sábado Não surgiu lá no Sinai Antes do Sinai Claro Já existia essa verdade E eu queria começar Aqui com o texto Da Bíblia De Gênesis No capítulo 2 Nos versículos 2 e 3 Vou ler aqui Na minha Bíblia Gênesis No capítulo 2 Versos 2 e 3 Diz assim E havendo Deus Acabado no dia Sétimo A obra que fizeram Descansou no sétimo dia De toda a sua obra Que tinha feito E abençoou Deus O dia sétimo E o santificou Porque nele Descansou De toda a sua obra Que Deus criara E fizera Veja O livro de Gênesis Está relatando A semana da criação E como nós cremos Foi uma semana literal Deus criou o mundo Em seis dias literais E aqui Nos versículos 2 e 3 Do capítulo 2 De Gênesis É dito que Deus Após haver criado Todas as coisas Ele descansou Nesse dia Ele abençoou Esse dia E ele santificou Esse dia Ele fez três coisas Com esse dia Que ele não fez Com nenhum outro O que tem que ficar Claro em nossa mente É o seguinte Todos os dias São bons Não tem dia ruim Nenhum dia Foi amaldiçoado Por Deus Todos os dias São bons Porque foram criados Por Deus Ele criou Uma semana Com sete dias Só que No sétimo dia Ele abençoou Esse dia Ele santificou Esse dia E ele não fez isso Com o terceiro dia Nem com o quinto Entendeu Então nós estamos aqui No início Da criação De fato Em Gênesis 2 Você não tinha ainda O homem criado O homem vai ser criado No sexto dia Então Deus cria tudo Em cinco dias Cria no sexto E é no sexto dia Que o homem vai ser criado E se o homem For criado No sexto dia Olha que interessante O sétimo dia O primeiro dia Depois dele ter sido criado Já foi um dia De descanso Agora Por que é que Adão Deveria descansar Se ele foi criado No sexto dia E quem sabe Nem havia trabalhado ainda Pelo mesmo motivo Que também Deus descansou Deus descansou Para deixar um exemplo E nós descansamos No sábado Não porque estamos cansados Porque Adão descansou Ou guardou o sábado Sem ter trabalhado Mas a gente descansa No sábado Para seguirmos O exemplo Que Deus nos deu Agora é verdade Que a gente também Hoje tem descanso físico No sábado É verdade Mas o sábado Não foi dado Originalmente Para descanso físico O sábado Foi dado Originalmente Para um momento De relacionamento Com Deus É por isso Que nós vamos ver Que o sábado Esse momento Que Deus para De trabalhar O shabat É um significado Muito mais profundo Do que simplesmente Cessar uma atividade Que você está fazendo Esse shabat Significa que Deus Para Para entrar Em relacionamento Com suas criaturas E Deus pensou Nisso tudo É por isso Que Jesus Lá em Marcos Capítulo 2 Verso 27 Diz que o sábado Foi feito Por causa do homem E não o homem Por causa do sábado Então Deus Não criou o homem Porque tinha um dia Para ser guardado Deus criou um dia Para ser observado Porque tinha um homem Que precisava dele E Deus queria entrar Em relacionamento Com esse homem Por isso Ele criou um dia Um dia Onde as nossas Atividades Cessam Assim como ele Cessou Sem estar cansado Um dia Um dia Em que a nossa mente Se volta Para as coisas Espirituais Um dia Em que nós estamos Em meio à natureza Um dia Em que se valoriza A família Se estar junto Com a família Um dia Em que valorizamos A obra de benefício Em benefício do próximo É um dia É um dia totalmente Especial Entendeu? E esse sábado Foi dado Como você está vendo Lá no início Então muito antes Do Sinai Você já tem aí O sábado Do Senhor E eu vou dar mais Um outro exemplo Para vocês Aqui em Êxodo Capítulo 16 Verso 23 Diz assim Ele respondeu Isto é o que disse O Senhor Amanhã É repouso O santo sábado Dedicado ao Senhor O que vocês quiserem Assar no forno Assem O que quiserem Cozinhar em água Cozinhem E tudo que sobrar Separem Guardando Para amanhã Seguinte Se você Leu todo o capítulo 16 de Êxodo Você vai ver Que está se falando Ali a respeito Do Maná Maná Foi o pão Que Deus mandou Para Israel Enquanto eles Caminhavam Pelo deserto O pão do céu E a medida Que o povo Caminhava Diariamente Deus derramava O Maná E algumas verdades São interessantes Sobre esse Maná Primeiro Ele caía Todos os dias E o povo Deveria Diariamente Buscar esse Maná Então Todo dia Pela manhãzinha O Maná caía Cada um Devia recolher Aquilo que fosse Necessário Para o alimento Daquele dia Deus não orientou Que ninguém Colhesse Para o dia Seguinte Por quê? Porque o Maná Se colhido Em dobro Se você tentasse Usá-lo Na segunda Feira E depois Na terça O Maná Apodrecia Diz a Bíblia Mas interessante Quando chegava No sexto dia Deus mandou Que o povo Recolhesse O Maná Dobrado Por quê? Porque eles tinham Que guardar A porção Do sábado No sábado O Maná Não caía E o povo De Israel Não tinha Que ir colher O Maná Porque eles colhiam Dobrado Na sexta Só que Se todos os dias O Maná Guardado Apodrecia Isso não Acontecia Do sexto Para o sétimo Dia E por que não? Porque Deus Estava lhe dando Evidências De que havia Havia um dia Diferente Havia um dia Santo Um dia Separado Para atividades Espirituais Apenas E não Para as atividades Da semana Ou corriqueiras Ou outineiras Você entendeu? Então você tem aqui Um belo exemplo Da santificação Do sábado No derramamento Do Maná Enquanto o povo Nem estava ainda No Sinai Pois sola No Sinai É que a lei Foi dada Então você tem Um exemplo De Gênesis 2 O exemplo De Pernambuco Bom dia Para você também Na paz de Cristo E aquele De Maluci Felipe Vai compartilhando Para a glória De Deus Nosso último Culto de consagração Online Do nosso horário De 8h15 Então quando disserem Para você assim O sábado Foi criado E foi dado Aos judeus A partir de quarta-feira Nosso culto De consagração O sábado Foi criado E foi dado E foi dado Até as Por isso Jesus Diz lá em Marcos 2.27 O sábado Foi feito Por causa do homem Nós precisávamos De um dia E Deus então Nos deu esse dia Agora O sábado É agora O sinal Da aliança Esse é o tema Principal dessa semana Em Êxodo 31 16 e 17 Deus diz assim Os filhos de Israel Guardarão o sábado Celebrando Por aliança Perpétua De geração Em geração Entre mim E os filhos de Israel É sinal Para sempre Porque em seis dias O Senhor fez Os céus e a terra E no sétimo dia Descansou E tomou Alento Então veja Em Êxodo 31 Nós estamos No contexto Aqui da entrega Da lei Mais uma vez O sábado Vai ser Ratificado No quarto Mandamento E Deus vai dizer Que esse sábado É um sinal Que deve ser guardado Entre ele Entre ele e seu povo Por gerações Por gerações eternas Então o sábado É um sinal De que nós Pertencemos Ao povo de Deus Quando nós Santificamos o sábado Em obediência Ao quarto Mandamento A lei de Deus Nós estamos Declarando Quem é o nosso Deus Quem é o nosso Criador Isso faz toda a diferença Você entende Agora Por que Que há um ódio Muito grande Contra a doutrina Do sábado É porque É a doutrina Do sábado Que distingue Claramente O Deus Criador Dos deuses Falsos O Deus Criador O Deus Verdadeiro Ele criou Todas as coisas E o sábado Celebra isso Então quando Hoje o diabo Leva as pessoas A atacarem O sábado O diabo Na realidade Está querendo tirar Deus da cena O diabo Quer tirar O Deus Criador Da cena Para que ele Fique no lugar Porque você sabe O desejo de Satanás Sempre foi de ser adorado Lá no céu Ele quis estabelecer O seu trono Acima das mais Altas nuvens E ser semelhante A Deus No deserto Da tentação Ele chegou a propor Para Jesus Que se Jesus O adorasse Ele desistiria Da raça humana Então o desejo Que Lúcifer Tende ser adorado É muito grande E é por isso Que ele odeia O sábado Por quê? Porque o sábado Nos aponta Para o Criador Deus criou Todas as coisas Em seis dias E no sétimo Descansou Por isso o sábado É um sinal Da aliança De geração Em geração Os judeus Entenderam Esse dia Como um dia De redenção Messiânica E eles viam No sábado Uma prévia Da salvação Que o Messias Desviria É por isso Quando você vai Para o autor De Hebreus No capítulo 4 Ele fala De um dia De descanso Que aguarda O povo De Deus Ou seja O sábado É um símbolo De geração Em geração De que Deus É o nosso Criador E de que nós Podemos descansar Nessa verdade De que Ele Nos ama E nos criou Para a sua glória Mas o sábado Não apenas Aponta Para Deus Como Criador O sábado Também aponta Para Deus Como Aquele que Nos santifica E aquele que Nos dá Conhecimento Em Êxodo 31.13 A lição Na parte de quarta-feira Trouxe esse texto E Êxodo 31.13 Diz assim Certamente Vocês guardarão Os meus sábados Pois é sinal Entre mim e vós De geração Em geração Para que vocês Sabem que eu sou Senhor Que hoje Santifica Bonito, né? Então o sábado É um sinal De que Deus Nos santifica Agora como Que Deus Me santifica Através do sábado É através Da observância Do quarto Mandamento Da lei de Deus Então quando eu Observo a lei de Deus Não apenas o quarto Mas todos os dez Eu sou santificado Na verdade É assim que Deus Nos santifica É claro Que o sábado É um sinal De santificação Mas ele é também Um sinal De conhecimento Porque quando a gente Descansa no sábado E entende esse dia Como um sinal Do dia santo Nós entramos Num relacionamento Com Jesus Como aquele Que nos santifica E é claro Ainda que nós Não sejamos Salvos Pelas obras As boas obras Identificam Ou mostram Aqueles que foram Salvos Pela graça Então essa é a função Da lei A lei nos conduz A Cristo Mostrando se Estamos errados Ela não salva Mas ela aponta Para Jesus E aqui na parte De quinta-feira Quando eu falo Do quarto mandamento Lembrando do sábado Ex do vinte e oito Lembra-te do dia de sábado Para o santificar Essa expressão Lembra-te Ou lembrar-se Aponta para os três Tempos verbais Aponta para o passado Lembrará o que envolve O passado Nesse caso O sábado Nos aponta Para a criação De Deus Ele é o criador De todas as coisas E ele culminou O seu grande Projeto de criação Com o sábado Descansando No sétimo dia Mas o sábado Também aponta Para o presente Então o sábado É também Uma lembrança Do presente E lembrarmos Do presente É lembrarmos Da ordem Que Deus nos deixou De que nós Deveríamos Obedecer No sentido De observar O sábado Portanto O sábado Tem implicações Muito especiais Para os nossos dias E finalmente O sábado Também nos leva A olhar Para o futuro A lembrança Do sábado Nos indica isso A pessoa Lembra que Guardar o sábado Tem um futuro Promissor É rico E significativo Por quê? Porque Deus promete Abençoar A descendência Daqueles que Observam Esse sinal Da sua perpétua Aliança De fato Lembrar-se Da criação Do passado Lembrar do presente A nossa obediência E lembrar do futuro Porque o sábado É também um símbolo De restauração De todas as coisas É entender O que Deus tem Para todos nós E assim como O povo estava Escravo no Egito E foi liberto Daquela escravidão Hoje nós precisamos Ser libertos Da escravidão Do pecado E assim como Deus logo Dá a sua lei Para assegurar-lhes O caminho certo Após a libertação Do Egito Deus também Nos dá a sua lei Não para nós Sermos salvos Através dela Mas porque nós Fomos salvos Pela graça De Jesus Então a criação E a recriação Elas estão Interligadas Deus nos criou Descansou No sétimo dia Cristo nos salvou E no sábado Passou o sábado Na sepultura Morreu ao sexto dia Passou o sábado Na sepultura E ressuscitou No primeiro dia Da semana Então o sábado É um sinal De criação Nossa origem Mas é também Um sinal De salvação Por isso Temos que olhar Com muito carinho Para o sábado E eu queria Concluir A nossa breve Reflexão De hoje Olhando aqui Para o comentário Feito por Ela E.G. White Aqui na lição De sexta A santificação Do espírito Assinala a diferença Entre os que Têm o selo De Deus E os que guardam Um dia de repouso Espúrio Ou seja Falso Quando vier a prova Será mostrado Claramente O que é a marca Da besta Ela É a observância Do domínio Deus designou O sétimo dia Como um dia De repouso Assim é traçada A distinção Entre os leais E os desleais Aqueles que desejam Ter o selo de Deus Em sua fronte Devem guardar O sábado Do quarto mandamento Não precisamos De palavras Mais claras Do que estas O sábado É o sinal Entre Deus E seu povo Sinal de santificação Sinal de nossa origem Da criação Mas sobretudo O sábado Aponta para o momento Em que todas as coisas Serão restauradas E na nova terra Que Deus vai recriar Onde nós teremos Dias novamente De vinte e quatro horas A cada sábado Nós iremos continuar A nossa santificação Ao Senhor Por isso O desejo Do meu coração É que você Vive essa experiência De salvação Desde agora Desde agora Então se você Não tem o hábito De santificar o sétimo dia De observar o sábado Quero convidá-lo A fazer E se você Já o santifica Louvado seja Deus Por isso E continue firme Nesse propósito Porque o sábado É um sinal Perpétuo Entre Deus E seu povo Vamos orar? Pai querido Muito obrigado Por essa breve Reflexão Na tua palavra Por sabermos Que o Senhor nos ama E tem planos especiais Para todos nós Nos dê Senhor Deus A tua bênção agora Oramos em nome de Jesus Amém Muito obrigado pessoal Por ter acompanhado Essa recapitulação breve Da lição de hoje Se você gostou Partilhe esse vídeo Com outras pessoas também Não se esqueça De se inscrever no canal E na semana que vem A gente volta Com outra reflexão Da lição Da escola sabatina Um abraço carinhoso Muito obrigado Pastor Areton Ribeiro Por ter recapitulado Para nós A lição Da escola sabatina Dessa manhã Queremos aqui Dar as boas-vindas Aqui a nossa irmã Elisiane Tavares Que já está Aqui conosco Aqui no nosso culto De consagração online Bom dia Na paz de Cristo Minha querida irmã Elisiane Tavares Seja muito bem-vinda Aqui Ao nosso culto De consagração online Dessa manhã Que é o nosso último Do nosso horário De 8h15 Até as 10h20 também E lembra Então os irmãos Que a partir de quarta-feira O nosso culto De consagração online Vai estar em novo horário Das 7h da noite Até as 8h30 Da noite Meus amados E queridos irmãos Muito bem queridos E agora vamos Agora ouvir Os 5 minutos missionários Com o nosso querido Pastor Luiz Gonçalves Olá meus amigos Tudo bom? Estamos chegando Em mais um sábado E mais uma semana Terminou Daqui a pouquinho Estaremos na presença De Deus Fazendo o culto Do pôr do sol Lembre-se Esse culto É muito importante É o momento Em que você canta Ora Lê a Bíblia E agradece a Deus Pela semana que passou E entrega a sua vida A Deus Para começar o sábado Na presença dele As bênçãos do sábado Elas são extensivas A você A sua casa E a sua família A palavra de Deus Diz em Gênesis 2 De 1 a 3 Que Deus descansou Abençoou E santificou Hoje É dia de você Então receber As bênçãos Do descanso As bênçãos espirituais E também A santificação Lembre-se Que guardar o sábado É muito mais Do que simplesmente Deixar de trabalhar Em um dia Guardar o sábado É receber o selo de Deus Guardar o sábado É obedecer O quarto mandamento Guardar o sábado É seguir O exemplo De Jesus Que Deus te abençoe E que você tenha Um feliz sábado Amém Muito obrigado Pastor Luiz Gonçalves Por ter Por ter Feito esta Leve reflexão Da palavra de Deus Nos ciclos Missão E agora Para a honra e glória De Deus Nós vamos ouvir A nossa querida Cantora paraibana Cantora Telezinha Ribeiro Que vai Entuar Um lindo hino Que vai agradecer Ao nome do Senhor Que nada neste mundo Vale mais Que um só momento Que eu faço Na igreja A alegria E o sofrimento Para mim Já não resiste mais Pois agora Encontrei a minha paz E Jesus Te aproximou De mim De mim Agora eu seguirei Fiel A nova estrada Por este mundo De ilusão Não quero nada Jesus É tudo para mim É meu Abrigo É do bem Fim E eu Feliz agora Sou O meu Senhor Meu amor Minha querida cantora Elayne Elayne da Silva Gref Bom dia Na paz de Cristo Minha querida cantora Elayne da Silva Gref Vai compartilhando Para a glória De Deus Nosso culto de consagração Online Desta manhã Meu mundo não existe mais Pois agora Encontrei a minha paz E Jesus Se aproximou De mim De mim Agora eu seguirei Fiel A nova estrada Desta manhã Com este mundo De ilusão Não quero nada Jesus É tudo para mim É meu Abrigo É do bem Fim E eu Feliz agora Sou O meu Senhor E eu Feliz agora Sou O meu Senhor Muito obrigado Cantora Terezinha Ribeiro Por ter louvado Este belíssimo hino Que engrandeceu Ao nome do Senhor Muito bem Meus amados E queridos irmãos E a próxima Ação que nós iremos Recapitular Só que agora O diretor Icona do Gerardo F.A. Produções A partir Do mês que vem Dia 5 Estará recapitulando Estará recapitulando E relembrando Da lição da resposta batida Que é a lição 10 Que tem por título Nova Aliança E o verso Para memorizar Está em Jeremias Capítulo 31 A partir do versículo 31 Que diz assim Eis aí Vem dias Diz o Senhor Em que firmarei Nova aliança Com a casa Com a casa de Israel Por mais Esta escola sabatina Concluída Para a glória de Deus Abençoe o nosso culto Nosso culto De consagração Online Desta manhã Que A cada irmão A cada irmã Possa sair daqui Avivados Pelo teu poder Pelo poder Do teu Santo Espírito É o que todos já Te pedimos E agradecemos Em nome Em nome do teu Filho Amado Jesus Aquele que vive Que reina Para todos sempre Amém E graças a Deus Muito bem Meus amados E queridos irmãos Vamos dar sequência Aqui com os nossos Cânticos espirituais Para a glória de Deus Dando sequência Aqui cantando O hino de número 160 Concede-nos O Espírito Concede-nos Só Deus O Espírito De amor Que ao nosso coração O teu Consolador No mundo Atroz Que sempre O Santo Espírito Esteja em nós Convença o mundo Então Do juízo E do mal E da justiça Enfim Com graça Divinal Concede-nos Com sede Ó Deus Que andem Na verdade Aqui Os filhos Teus Permite-nos Aqui Louvar A Deus O Pai E ao Filho Em alta voz Ó povos Glória Dai Louvai Também O bom E santo Espírito Pra sempre Amém Glória a Deus Agora 244 Conta as bênçãos Meus amados E todos Se da vida As ondas Procelosas Se com desalento Julgas Tudo Vão Conta as Muitas Bençãos Dizias Duma Vez As De vez Surpreso Quando Deus Já Fez Conta as Bençãos Conta Quantas São Recebidas Da Divina Mão Uma Uma Dizias De uma Vez As De vez Surpreso Quando Deus Já Fez Tens Acaso Máguas Triste É Teu Lida É A Cruz Pensada Que Tens Te Levar Conta As Muitas Bençãos Não Duvidarás E Em Canção Alegre Os Dias Passarás Contas Bençãos Conta Quantas São Recebidas Na Divina Mão Uma Uma Dizias De uma Vez Mas De vez Surpreso Quando Deus Já Vez Quando Vires Outros Com Seu O Vez Tesouros Prometidos Tens Nunca Os Bens Da Terra Poderão Comprar A Mansão Celeste Em Que Tu Vais Morar Conta As Bençãos Conta Quantas São Recebidas Na Divina Mão Uma Uma Dizias De uma Vez As De vez Surpreso Quando Deus Já Fez Seja Teu Conflito Fraco Ou Forte Aqui Não Te Desanime Cuida Deus De Ti Seu Divino Auxílio Minorando Mal Dá-te A Consolo Sempre Até O Final Conta As Bençãos Conta Quantas São Recebidas Na Divina Mão Uma Uma Dizias De Uma Vez As De Ver Surpreso Quanto Deus Já Fez Glórias ao nome do Senhor Vamos agora para o próximo Vamos agora para o próximo hino 5 7 8 Sinto a presença do Senhor Sinto a presença do Senhor neste lugar Seu poder e sua graça seu amor posso ver em cada face sua beleza irradia sinto a presença do Senhor neste lugar Glória a Deus E agora cantemos os ritmos iniciais nosso culto de constatação online que é no 585 Oda Em seguida cantemos 587 Santos Oh adorai ao Deus triuno Pois Ele é teu sol e potente Oh adorai ao Rei divino Pois Ele reina eternamente Amém 587 Santo 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 Pai bondoso Santo Santo Deus poderoso Entregamos nossos corações a ti em devoção Pai bondoso Te adoramos Santo 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 Cristo Amado Pela Cruz Nós somos redimidos Elevamos nossas mentes em constante adoração Cristo Amado Te adoramos Santo 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 Espírito Enche de poder as nossas vidas Suplicamos com a graça Teu auxílio e direção Santo Espírito Te adoramos Glória Jesus Oremos Santo Deus Nosso Pai Muito obrigado Senhor por estarmos aqui neste culto de consagração online para juntos adorarmos ao Senhor com alegria nessa manhã Abençoe Abençoe a cada irmão que vai chegar nesse momento e que vai ficar conosco até as 10 20 da manhã para juntos ouvirmos ainda mais a Tua voz Senhor Vem estar por causa de nós derramando sobre nós a Tua Santa Medita Luz É o que tudo já te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus aquele que vive e que reina para todos sempre Amém e graças a Deus Muito bem meus amados e queridos irmãos e agora vamos ouvir atentamente agora o Prova e Vê de Testamento Música 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 Provai e Vede História de hoje O Resgate Música Cansado de viver com a minha família eu aos 18 anos achando que poderia ser independente deixei a casa dos meus pais para nunca mais voltar eu decidi viver a vida a minha maneira fui para a cidade de São Paulo e lá consegui um emprego e um lugar para morar o trabalho era duro e ganhava pouco com o passar dos dias me envolvi com pessoas do mal e me tornei um alcoólatra Muitos anos depois ainda por conta da minha instabilidade emocional eu não conseguia me firmar na vida e um dia numa mesa de bar eu fui reconhecido por um amigo que me deu uma triste notícia Luiz é você prazer em rever de novo Luiz quanto tempo hein tudo bem fiquei triste sabendo a notícia dos seus pais o que aconteceu com meus pais você não sabe seus pais faleceram eu tenho que ir estou com um pouco de urgência eu tenho compromisso mas fica com Deus tá muito abalado como aquilo tudo eu com um grande peso na consciência fui ao fundo do poço num caminho sem volta deprimido e sem nenhuma esperança eu decidi que o melhor seria acabar com a minha vida na manhã seguinte porém eu acordei com a sensação de que deveria fazer a minha barba colocar a minha melhor roupa e sair de casa eu planejava me matar mas com uma boa aparência curioso é que naquele dia eu segui numa direção diferente da que eu estava acostumado no caminho me deparei com uma aglomeração de pessoas alegres bem vestidas distribuindo livros aos que passavam eu pensei comigo eu sou um ser tão desprezível que nem um livro desses eu vou ganhar mas ao passar por aquela gente uma moça muito simpática veio em minha direção e me deu um livro ela me falou que aquele livro poderia ajudar muito a minha vida e que Jesus era o único que poderia me trazer uma esperança viva com muita delicadeza e com grande interesse na minha pessoa ali mesmo no meio da rua ela fez uma oração por mim em seguida ela me convidou para entrar na igreja para participar da programação nada daquilo estava nos meus planos eu via me arrumado para morrer e não para estar naquele lugar mas confesso que a última coisa que eu estava pensando naquele momento era tirar a minha vida quando terminou a reunião o irmão da igreja veio falar comigo sem nem mesmo me conhecer mal sabia ele que quem estava ali dentro era uma pessoa alcoólatra desempregada e sem futuro algum de alguma maneira ele gostou de mim e foi me apresentando para outras pessoas como se eu fosse um deles me convidaram também para participar daquela campanha de distribuição de livros nas ruas eu acabei indo sem nem mesmo saber o que estava escrito naquele livro mas eu dizia para as pessoas que era um livro muito bom conheci novas pessoas e naquele mesmo dia fui convidado para almoçar na casa dos irmãos depois de estudar a bíblia frequentar uma classe bíblica eu fui batizado a igreja me reergueu eu louvo a Deus por sua misericórdia provai e vede e agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas que Deus os abençoe que a cada dia nós possamos ser liberais através dos nossos dízimos e das nossas ofertas lá no livro de Malaquias capítulo 3 a partir do versículo 10 meus amados e queridos irmãos lá diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai ministro diz o Senhor dos Exércitos se eu não vos abri a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida e é com esse pensamento meus amados e queridos irmãos que vamos agora ofertar ao Senhor com alegria cantando o hino de número 589 a melhor tátil vamos agora para o momento de ofertarmos ao Senhor com alegria cantando o hino 589 a melhor tátil amados e queridos irmãos aos pés do Salvador e todo o sacrifício mostrava ser de amor nenhuma oferenda tornava sem amor a todas aceitava também, Senhor, eu quero trazer-te este dom indigno, mas sincero o impuro coração Glória a Deus querido Deus, nosso eterno Pai muito obrigado, Senhor por este momento que ofertamos ao Senhor com alegria abençoe a cada irmão que ofertou e àqueles que não ofertaram que o Senhor conhece o coração de cada um nesta manhã também cada um de nós é o que tudo já te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus aquele que vive e que reina para todos sempre amém e graças a Deus muito bem, meus amados e queridos irmãos quero dar aqui apenas alguns recados aqui a todos vocês que sempre estão ligadinhos aqui conosco aqui na nossa programação aqui da FA Produções você está no nosso último culto de consagração online do nosso horário de 8h15 até as 10h20 da manhã porque a partir de quarta-feira nós estaremos agora em novo horário é sim, meus amados e queridos em novo horário vai ser de 7h da noite até as 8h30 da noite meus amados e queridos para o nosso culto de consagração online todas as quartas de 19h até as 20h30 meus amados e queridos irmãos e é claro que eu contarei com a sua presença nesta quarta no nosso culto de consagração online agora em novo horário das 19h até as 8h30 da noite toda quarta-feira meus amados e queridos irmãos e é claro que eu contarei com a sua presença em nome de Jesus e também mais um recado também a todos vocês que que hoje à tarde das 15h até as 16h teremos a nossa live especial cada disco uma história onde vamos concluir para a glória de Deus a nossa série Compositores que cederam suas canções para os intérpretes evangélicos gravarem aqui na nossa programação da FFA Produções de 15h até as 16h e também das 16h até as 17h estaremos reprisando a nossa edição especial do nosso programa Melodias Não Esquecíveis em homenagem a nossa querida cantora Márcia Costa porque sexta-feira tivemos um programinha técnico na nossa edição especial mas hoje à tarde das 16h até as 17h já tomando já o horário do programa Melodias Não Esquecíveis com a missionária Carla Ribeiro lá do Cura 2 nós vamos mesmo assim reprisar a nossa edição especial nosso programa Melodias Não Esquecíveis totalmente dedicado em homenagem a nossa querida cantora Márcia Costa e é claro que eu contarei com a sua companhia logo após a nossa live especial cada disco uma história e também para os irmãos que ainda não é inscrito lá no nosso canal da FA Produções se inscreva lá e ative o sininho de notificações para receber no seu celular ou então no seu smartphone a nossa programação da FA Produções que vai abençoar ainda mais a minha e a sua vida em Jesus muito bem queridos lá no livro de Salmos capítulo 118 a partir do versículo 24 diz que este é o dia que fez o Senhor por isso regozijemos-nos e alegremos-nos nele meus amados e queridos irmãos e é com esse mesmo entusiasmo que vamos cantar com todo o nosso filme cristão o hino de número 474 Seguindo a Jesus vamos louvar este hino para a glória de Deus estou seguindo a Jesus Cristo Neste caminho eu não desisto estou seguindo a Jesus Cristo atrás não volto nunca mais Se me deixarem nos pais e amigos se me cercarem em muitos perigos se me deixarem nos pais e amigos atrás não volto nunca mais Atrás do mundo Jesus na frente Jesus o cria onipotente Atrás do mundo Jesus na frente Atrás não volto nunca mais Depois da luta Vem a coroa A recompensa É certa e boa Depois da luta Vem a coroa Atrás não volto nunca mais Glória a Deus Que esse seja o desejo meu e de nosso coração meus amados e queridos Que a cada dia nós possamos nós possamos a cada dia seguir ao nosso Deus Vamos agora fazer mais uma oração ao Senhor para que Deus venha derramar sobre nós o teu poder o poder do teu Santo Espírito sobre cada dia Oremos ao nosso Deus Querido Deus nosso Teno Pai Muito obrigado Senhor por mais esse momento que estamos mais uma vez na tua presença para te render graças e louvores ao teu nome Abençoe a cada irmão que vai continuar conosco até as 10 e 20 da manhã e que nós possamos sair daqui avivados pelo poder do teu Santo Espírito Senhor Vem estar o canal de nós derramando sobre nós a tua Santa Medita Luz É o que todos já te pedimos e agradecemos em o nome do teu filho amado Jesus aquele que vive e que reina para tudo sempre Amém e graças a Deus Amém 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 Amém. Vem, transforma meu ser, dá-me Tua paz e a luz do Teu bem, é o que eu Te peço, amém. Glória a Deus. E agora, vamos para a nossa adoração infantil dessa mãe. Deixa e vira-me os pequeninos, pinte a Jesus, pinte a Jesus. Deixa e vira-me os pequeninos, os pequenos é o reino dos céus. Muito bem, queridos, e a nossa adoração infantil de hoje tem por título Um Dia Especial. Vamos agora ouvir, para a glória de Deus, a história de hoje que tem por título Um Dia Especial com a turma da Tia Sessé. Um Dia Especial Era sábado de manhã. Como de costume, toda a família de Aristarco acordava cedo para se preparar para ir à igreja. Tomavam café da manhã, se arrumavam e iam assistir o culto de sábado. No entanto, no entanto, naquele sábado em especial, parece que Aristarco não queria muito ir à igreja. No entanto, você não queria sentir mais uma reflexão do pastor amigo. Vamos acordar para ir à igreja? Tá. 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 Filhinho, já está na hora de levantar. Vamos para a igreja. Já, já estou, mas calma aí. Filho, então, vou deixar sua roupa separada aqui do lado e vou arrumar a mesa do café da manhã. Se troque, venha comer, está bem? Hum, tá bom. Passaram-se alguns minutos e nada do Aristarco aparecia. A mãe de Aristarco pediu que o pai dele fosse até lá para acordá-lo, pois já estava ficando tarde. Aristarco! Acorda, filho. Aristarco, já está na hora de levantar, filho. Vamos para a igreja. Sente-se na cama, meu filho. Ai, já vou, pai. Ai, eu estou levantando. Eu já estou rindo. Olha, filho. Sua roupa já está aqui. É só você se trocar. E depois vai comer. Ai, já vou, pai. Eu já vou rindo. Ai, que sorriso. Quando o pai de Aristarco saiu do quarto, parecia que sua cama estava com um tipo de... Magnetismo que o puxava de volta. E ele não resistiu. O sono e a preguiça eram tão grandes que ele se deitou e dormiu de novo. Quando a mãe de Aristarco passou pelo seu quarto e viu que ele ainda estava dormindo, aquilo fez com que ela perdesse a paciência. Aristarco, levante agora. Aristarco, você já foi chamado duas vezes e ainda está aqui dormindo. Eu separei toda a sua roupa, o café está na mesa e a gente vai chegar atrasado na igreja por culpa sua. Trate de se levantar. Calma, calma, mãe. Para que ficar irritada? Estou levantando já. Que coisa. Você me faz ficar assim, Aristarco. Ah, mãe. Mas eu estou com vontade de ir à igreja. Eu estou com sono, mãe. Eu quero ficar aqui dormindo. Eu não quero ir na igreja, mãe. Não quero. Aristarco, meu filho, você prestou atenção no que está falando? Ah, mãe. Eu entendi que você está falando. Mas eu não quero ir na igreja. Olha só. Deus nos separou esse dia para a gente descansar. Então, eu estou fazendo o que ele está mandando horas. Aristarco, o sábado é um dia muito especial. Pois Deus separou esse dia para ser um dia diferente de todos os outros dias da semana. Onde a gente tem muito trabalho, muitos afazeres de casa e outras coisas mais. O sábado é um dia especial em que a gente vai à igreja para louvar a Deus. E para nos encontrarmos com Ele. Durante a semana, você foi à escola todos os dias, não foi? Ué? Fui, mãe. Mas o que isso tem a ver? Durante a semana, você foi brincar com seus amigos todos os dias, não foi? Fui também. E aí? Você foi. É porque Deus nos dá a capacidade de andarmos. De raciocinarmos. Se não fosse o ar que Ele nos provê para respirarmos, não viveríamos. E hoje é um dia especial em que você separa para lembrar de todas as coisas maravilhosas que Deus faz na sua vida. E mostrar para outros que não desfrutam desse presente que Ele nos dá a maravilha de ter um Deus em nossa vida. É, você tem razão, mãe. Se não fosse Deus por nós, nós não estaremos vivos, né? Ele nos deu o presentão que é viver. Mas sabe? É que às vezes é muito difícil, mãe. É difícil de levantar. O cansaço é muito grande. Dá uma preguiça. Ai, que soninho. Eu sei, meu filho. Mas depois que a gente está lá na igreja é tão gostoso. Você não acha? Ah, é verdade, mãe. A única coisa difícil é acordar de manhã. Ou você dá uma preguiça. Mas a gente se acostuma e vê que o sábado é um dia mais prazeroso da semana. E o segredo também é dormir um pouquinho mais cedo na sexta-feira, certo? Certo, mãe. Só tem mais uma coisa que eu queria fazer. Diz, meu filho. Tem como vocês me esperarem só um pouquinho? Pra eu me arrumar pra ir também? Ah, e é claro comer um pãozinho, né? Porque eu dou uma pouquinho. Lógico, meu filho. Vem cá. Muito bem, queridos. E assim foi mais uma Adoração Infantil de hoje. Que você acabou de ouvir. Que tem por título Um Dia Especial. Muito bem, queridos. E para a honra e glória de Deus, nós vamos ouvir o nosso querido cantor Antônio Bicudo. Interpretando uma belíssima canção que vai engrandecer ao nome do Senhor. Embora de Deus, vai afirmar as Carmelas. Aquilo que fragrantou o Kit buradan com assault, Além do�nya de Deus. Só blanqueautrefel. debkarudência do Drago de Deus, A CIDADE NO BRASIL 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 Juntamente com Outras pessoas mais Para Babilônia Ficando ali Jeremias E Baruc Seu outro primo Ficaram em Jerusalém Juntamente com outras pessoas Eu acho interessante Que Jeremias Ele dá esse encargo aí Dá essa função Ao seu amigo Seraías E diz pra ele Que quando chegar lá Em Babilônia Ele deveria ler essas palavras E não somente lê-las Mas ele deveria ler Em voz alta Provavelmente Se ele leu em voz alta Provavelmente Ele tenha lido publicamente E eu fico imaginando A coragem Desse homem De receber ali Uma profecia Em suas mãos E de chegando ali Naquela nação Poderosíssima Repassá-la ali Essa mensagem Essa profecia A outras pessoas Então pra mim Seraías Ele foi muito corajoso Ter que ler Todas aquelas palavras Toda aquela profecia Estando ali Num lugar Que era forte Que tinha Tornado o seu povo Sua nação cativa Então pra mim Ele foi muito corajoso E eu Quero tomar esse exemplo De Seraías De não Me acovardar De nunca Me acovardar Se Deus falar Alguma coisa pra mim Eu não ter medo Do homem Não ter medo Se o homem vai Me censurar Se o homem vai Fazer alguma coisa Contra mim Me difamar Eu não quero Ter medo Eu quero Obedecer as palavras Desse Deus Desse Deus Tão maravilhoso Desse Deus Tão verdadeiro Que nunca mentiu Pra nós Então Eu quero Eu quero Obedecer a Deus Assim como Jeremias obedeceu Assim como Seraías Obedeceu E eu vejo Que hoje Muitas pessoas Elas têm Tido muito medo Elas têm Elas têm Dado mais atenção Ao medo Hoje a palavra Que eu vejo Circulando No meio Da humanidade É a palavra Medo E o sentimento Que eu vejo Entre as pessoas É o sentimento Medo Não é errado A pessoa ter medo O medo Ele Ele é Ele é bom Porque Quando a gente Tem medo A gente Analisa Se algo Vai fazer Ou não Mal pra gente Mas o medo Em exagero O medo Adquirido Através De certos Tipos De atitudes Palavras Esse medo Ele vai Se acumulando Ele vai Ele vai Aniquilando A fé Então Então esse medo Ele não é bom Né Esse medo Ele vai A covardar Se ele A covarda Ele leva A pessoa A fazer Coisas Que pode Prejudicá-la Né Pode levar Essa pessoa A um suicídio Pode levar Essa pessoa A entrar Em pânico A viver Dependendo De algum tipo De medicação Né Que ela Tenha que sair Constantemente Da realidade Então o medo Ele é uma coisa Terrível Né Pra nós Então assim Deus Ele não quer Que a gente Tenha medo Ele quer Que a gente Tenha É Medo Não medo Exagerado Ele quer Que a gente Tenha medo Daquele medo De analisar A situação Né De ver Se aquilo Como é Que aquilo Vai acontecer O que é Que aquilo Vai trazer Pra nós Então esse medo Não medo De adiante Não medo De prosseguir Então eu vejo Que muitas pessoas Que carregam O nome de Cristo Tem tido Muito medo Eles tem dado Mais atenção Ao medo Muitas das vezes Se sujeitando A assistir Certos tipos De jornais Que amedrontam Que levam eles A Também A causar medo No outro Então o medo Ele não deve ser Paralisante Ele deve ser Um sentimento Que nos leve A julgar Alguma coisa Alguma situação Então eu Eu acho Muito bonita A atitude Tanto de Jeremias Como de Seráías Porque Jeremias Ele poderia Não ter enviado Aquela mensagem A Babilônia Por que Porque quando os Babilônios Entraram Em Jerusalém A gente Vê que os Babilônios Estenderam a mão A Jeremias Por que? Porque reconheceram Que Jeremias Tinha trazido Uma profecia Que enaltecia Eles Então ele De uma certa forma Ele foi favorecido Ele ficou com vida Ele não foi Tornado cativo Não dos Babilônios Mas do próprio Judeu Porque alguns Judeus Levaram Jeremias A força Para Para o Egito Juntamente com Outras pessoas Que ali estavam Que ali haviam Ficado Em Jerusalém Então Jeremias Ele não teve medo Ele deu a profecia Sim Que Deus ia trazer A destruição A Jerusalém Através de Babilônia E que Deus Depois Iria Restaurar Aquela cidade A cidade De Jerusalém Mas Deus Também Manda Essa mensagem De destruição A Babilônia E Jeremias Não tem medo Ele fala Ele não tem medo De perder a vida Ele não tem medo Se alguém Vai virar o rosto Para ele Como muitos Viraram E também Seráías Ele não teve medo Ele foi Levar aquela cartinha E provavelmente Essa cartinha Foi lida Eu acredito Que foi lida Porque Eram homens Bastante corajosos Existiam muitos Homens Que se acovardaram Mas existiam Muitas pessoas Que eram corajosas E obedientes A Deus Então assim O que eu tomo Para mim Através Dessa Dessa palavra De Jeremias De Jeremias 51 Através Da vida De Jeremias E de Seráías É que eu Quero ser Valente Eu quero ser Ousada Na presença De Deus E usada Por Deus Para Levar A palavra Dele Aos homens Amém Muito obrigado Permita Permita hoje Que o Espírito Santo Impressione O seu coração Com as Visões Que Deus Pode nos dar Através De sua palavra E que este seja Um dia abençoado Para todos nós Estamos Numa série Muito especial Sobre os Salmos Da Bíblia E hoje Eu queria convidar você Para nós lermos O Salmo 26 No verso 11 O texto diz assim Salmo 26 11 Quanto a mim Porém Ando Na minha Integridade Livra-me E tem Compaixão De mim Interessante Que o Salmo 26 É um dos Cânticos Chamados de Salmos De Inocência Esse Salmo Foi escrito Por Davi Davi se julgava Inocente Perante Deus Minha querida Cantora Edna Mello Lá de Cariacica No Espírito Santo Bom dia Na paz de Cristo Minha querida Cantora Edna Mello Abençoada de Deus Vai compartilhando Para a glória de Deus Nosso último culto De consagração Online Nosso horário De 8h15 Até as 10h 20h da manhã E lembrando Também Que quarta-feira Nosso culto De consagração Online Será das 19h Até as 20h Para a glória De Deus Isso trouxe Consequências Terríveis Para o resto Da vida Deu E como Ele pode Declarar-se Inocente Aqui nesse Salmo Não parece Que alguma coisa Está errada Você já leu Esse Salmo E teve essa Impressão De que alguma Coisa Não estava Certa Mas o fato De Davi Nunca afirmar Estar livre De pecado Nos mostra Uma outra Realidade Ele Cometeu sim Teve pecados Teve faltas Mas ele Ele se arrependeu Ele confessou O seu pecado Diante de Deus Diante do povo E a sua Confissão De culpa Está também Nos Salmos No Salmo 51 Ele se colocou A disposição Do julgamento Divino Qualquer que fosse A decisão De Deus Nesse julgamento Se fosse Favorável A ele A absolvição Ou se não Fosse favorável A condenação Davi aceitaria Humildemente Mas ele Pediu perdão E ele Recebeu O perdão E a justiça De Deus É verdade Que Davi Não ficou livre Das consequências Mas Davi Poderia levantar A cabeça Porque ele sabia Que o Messias Prometido Um dia Viria Para carregar A sua Condenação Que promessa Maravilhosa Não? O Messias Que assume A minha culpa Assume O meu lugar Outro detalhe Interessante Desse Salmo É que a palavra Integridade Que aparece Na Bíblia É sinônimo De perfeição Significa ser Inteiro Ser maduro Completo Essa palavra Tem a ver Com inocência Não é A ausência De pecado Mas é O desejo De se buscar A justiça De Deus Em outras palavras Davi vivia Inteiramente Na justiça Que ele recebeu De Deus Por isso Ninguém poderia Apontar o dedo Contra ele Pois ele Pois ele havia Sido Perdoado Dos seus pecados E agora Decidi viver Segundo A vontade De Deus Vontade Essa que é Expressa aqui Em sua palavra E de uma forma Mais específica Ainda Em sua lei A lei Dos dez Terminamentos De nossas boas obras Tomar Duas atitudes Quais são Essas duas atitudes Primeira É levantar A cabeça Na certeza De que Nenhuma Condenação Há Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Esse é o primeiro ponto Não há motivos Para se envergonhar Pois Jesus Assumiu Nossa vergonha Não há motivos Para continuar Carregando a culpa Pois ele fez isso Por nós A segunda atitude Que nós devemos ter Agora é andar Na integridade Como Davi Andou na sua Porque não há motivos Para voltarmos Para o pecado Porque o pecado Nos leva sempre A morte Por isso Davi Esse homem Que a Bíblia Nos ensina Não andava Como Homem falso Nem se associava Aos falsos E fingidos Aos hipócritas Pelo contrário Davi levantava A voz Diante do povo Para exaltar As maravilhas De Deus E tudo Que Deus Havia feito Na vida dele Sabe querido A experiência Do rei Davi Deve ser A nossa experiência Você também Você também Pode andar Na presença De Deus Em intimidade Com Deus Como Davi Andava Mas Isso você consegue Não por si mesmo Não por suas próprias Obras Você precisa Você precisa se arrepender Conversar Seus pecados E confiar Exclusivamente Na graça De Jesus Você precisa Receber o perdão A justiça De Cristo Então o Espírito Santo Vai ajudá-lo A andar Em integridade Vamos orar Pai querido Dá-nos hoje Esta integridade E nós entendemos De que ela Adivém De um relacionamento Contigo De uma dependência Do Senhor Por isso Nos acompanha Nesse dia É a nossa oração Em nome de Jesus Amém Muito obrigado Pasto Arenta Oliveira Por ter Trazido Esta breve Reflexão Que agradeceu Ainda mais O nome do Senhor Bom Nossa produção Está informando Que Vamos agora Prosseguindo Com mais uma Reflexão Para seguirmos Até as 10h20 da manhã Mais uma Reflexão Também com Nosso Querido Pastor Arenta Oliveira Para ouvirmos Ainda mais A voz Do Senhor Nesta manhã Nosso último Culto De consagração Online Nesta manhã Isso aqui Aqui Para a próxima Reflexão Aqui T Ou C Vamos agora Ouvir ainda mais A voz de Deus Peça Amém Olá querido amigo Olá querida amiga Que o seu dia Seja feliz Cheio de vida E na certeza De que Deus Está guiando Você Em cada momento Hoje Vamos continuar Nossa série Nos salmos Chegamos ao salmo 6 E o verso 5 Aqui Davi diz assim Pois na morte Não há recordação De ti No sepulcro Quem te dará louvor Davi estava comendo De morrer Em virtude de um momento De grande angústia Talvez ele tenha olhado Para si E visto que Não havia Nenhuma justiça própria Nenhuma justiça nele Talvez ele tenha Pecado contra Deus E estava se Penitenciando Quebrando o seu coração Diante de Deus Se humilhando Diante do Senhor Davi sabia que A consequência O salário do pecado É a morte A morte Era a separação Absoluta de Deus Por isso ele temia Por estar naquela situação De escravidão Na sua natureza Pecaminosa Esse o sentimento Ao Davi Escrever aqui Esse salmo Ele estava Contrito com Deus Em virtude do seu pecado Você sabia que A morte Tem muitos pensamentos Diferentes sobre esse tema Mas ela é o contrário Da vida Ela se tornou Uma realidade De que todo ser humano Precisa enfrentar Desde que o pecado Derrubou Adão e Eva Quando você vai aqui Para o primeiro livro Da Bíblia Gênesis Lá no capítulo 2 Verso 7 É dito que Deus Formou o homem Do pó da terra E soprou em seu nariz Em suas narinas O fôlego de vida E aí Gênesis diz assim O homem Tornou-se Uma alma vivente Ele não recebeu Uma alma Ele se tornou Uma alma Então você Você não tem uma alma Você é uma alma Já em Ezequiel O profeta Ezequiel No capítulo 18 Verso 20 Diz A alma que perda Ela morrerá É ser comigo Por isso A alma vivente Segundo a Bíblia É simplesmente Uma pessoa viva Quando uma pessoa morre A alma morre Porque cada pessoa É uma alma Salomão O filho de Davi Escreveu o livro De Eclesiastes E lá no capítulo 9 No capítulo 12 Salomão disse Quando uma pessoa morre Os seus planos Seus sonhos Seus projetos Sentimentos Tudo acaba Tudo morre E já não há mais lembrança De o que se faz nessa terra É um estado De absoluta inconsciência Pois a mente Mente morta Por isso Disse Davi Na morte Não havia Recordação de Deus Nem louvor a ele Só escuridão Só Nada Na realidade Na morte Ocorre exatamente O contrário Da criação De Adão O Lagoé O corpo Volta ao topo E no espírito Fólio de vida A capacidade De viver Que nós chamamos Também de espírito Isso volta Para Deus Que o Deus Ou seja Tudo em nós Simplesmente Para de funcionar E deixamos De existir É isso que a palavra De Deus Diz Agora Uma coisa é certa A morte Não é natural Nós não fomos Criados Para viver Mas sim Para viver E viver Eterno Por isso Jesus Veio aqui na terra Para morrer Em nosso lugar Que através Da sua morte Nós podemos Nós podemos Ter vida Ele morre No Calvário Para assumir A nossa culpa Para nos Perdoar Para nos Livrar Da angústia E para nos Garantir o direito Da vida eterna Davi Davi Buscou o Senhor Porque ele sabia Que se morresse Do seu pecado Ele estaria separado Para sempre Da fonte Da vida Essa deve ser Também a nossa Motivação Não o medo de morrer Mas o medo de morrer Longe daquele Que morreu Para nos salvar Querido amigo Querida amiga Busque a Deus Enquanto você Pode achá-lo A Bíblia nos aconselha A buscá-lo Enquanto ele está perto Enquanto o seu coração Bate Busque a sua graça O seu perdão Não só de manhã Mas em todos os momentos Da vida Busque a sua proteção A sua presença Nós precisamos Vigiar sempre Buscá-lo sempre Para que o pecado Não o leve Para longe Para a morte Que esse texto Conforte o meu E o seu coração E que você Carre o texto de hoje Como uma ameaça De Deus Mas sim Como uma oportunidade Isso mesmo Não como uma ameaça Mas como uma oportunidade Porque quando nós Olhamos para nós mesmos Nós não vemos Como nos salvar Mas quando nós Olhamos para Cristo Nós não vemos Como nos perder Sabe o porquê? Porque a nossa confiança Vem do Senhor Deus Deus não é um Deus Não é um Deus da morte Ele é um Deus da vida E Ele vai voltar Para dar a vida eterna A todo aquele O que Ele tem Vamos orar Pai Santo Nos ajuda hoje A ficarmos perto Do Senhor Pertos da vida E que Tendo Cristo Em nosso coração Nós possamos viver Eternamente Como o Senhor Contar É a nossa oração Em nome de Jesus Muito bem Você acabou de ouvir Mais uma reflexão Da poderosa palavra De Deus Com nosso querido Pastor Ariuto Oliveira Agora eu quero deixar Uma rápida reflexão Para nós concluirmos Aqui Nosso último culto De consagração online Que está aqui No livro de 1 Pedro Capítulo 2 A partir dos versículos Do 20 Até o 21 Que diz assim Pois que glória Há se pecando E sendo esbofeteados Por isso Os portais Com paciência Se entretanto Quando praticais O bem Sois Igualmente Afligidos E os portais Com paciência Isto é Grato A Deus Por quanto Para isto Mesmo Fostes Chamados Pois Que também Cristo Sofreu Em vosso lugar Deixando-vos Exemplo Para Seguirdes Os seus passos Glória O último parágrafo E os últimos parágrafos Que diz assim Que está lá no livro Desejado De todas as ações Página 314 Que diz Amor As almas Porque Cristo Morreu Significa A crucificação Do próprio Eu Aquele que é filho De Deus Deve Daí em diante Considerar-se Considerar-se Um elo Na cadeia Baixada Para salvar O mundo Um Com Cristo Em seu plano De misericórdia Indo com ele Em busca Dos perdidos Para o salvar Louvado seja Deus por isso O cristão Deve sempre Ter presente Que se consagrou A Deus E que Seu caráter Deve revelar Cristo perante O mundo O espírito De sacrifício A simpatia O amor Manifestado Na vinda De Cristo Devem Reaparecer Na existência Do obreiro De Deus Aqui conforme Nós lemos Aqui Que Se glória Há Se pecando E sendo esbofeteados Por isso O suportais Com paciência Esta É a pergunta Que fica Para nós Nesta manhã Meu querido Minha querida Agora eu quero Aqui Destacar Aqui O último Parágrafo E também O penúltimo Parágrafo Para todos vocês Aqui no nosso Curto de consagração Antes de nós Terminarmos Esse tema Queríamos perguntar A todos Os que estão Ouvindo Nesta manhã Qual É a sua Resposta Você pretende Continuar Seguindo Rastros De homens Vestígios De filósofos Pistas escuras De fantasias Humanas Ou você Quer Junto comigo Seguir Os rastros De Jesus As pegadas Do nosso Verdadeiro Mestre Senhor Salvador E salvador Aqui eu quero Destacar Uma História Bem interessante Que eu quero Destacar Para os irmãos Que um grande Pregador do evangelho Spurgeon Disse a sua Congregação Numa ocasião Muito festiva De sua igreja Eu não dou Muito Por vossa Religião A menos que Possa ser vista Os lampiões Não falam Mas brilham Um farol Não rufa Tambor Não faz Só ao gombo No entanto Muito longe Através Das águas Seu facho De luz É visto Pelos marunitos Você quer Ser hoje Essa luz No caminho De Cristo Eu desejo Ser E espero Que você Também O queira Nesta Manhã É com Esse pensamento Que nós vamos Ouvir A dupla Antônio E Zelinda Que vão Louvar O último louvor Desta manhã Se esse é o seu desejo Nesta manhã Que você Possa Abrir seu coração Nesta manhã E deixar Cristo Entrar na sua vida Vamos ouvir A dupla Antônio e Zelinda Louvando este hino Para a glória de Deus Ezequias, rei de Israel Certa vez adoeceu E ia mesmo morrer Isaías lhe esclareceu Põe em ordem a sua casa Disse assim o homem de Deus A oração A oração é com a alma Que segura o navio Ezequias, sabia disso Por isso a Deus Ele pediu Em toda nossa peleja Diremos de coração A vitória da igreja A vitória da igreja Sempre foi a oração Revirando para a parede Ezequias fez esta oração Lembre, Senhor Que o teu servo Tenha dado em retidão Fazendo o que Retas teus olhos Com pureza de coração A oração Vai com a alma Que segura o navio Ezequias, sabia disso Por isso a Deus Ele pediu Em toda nossa peleja Diremos de coração A vitória da igreja Sempre foi a oração O nosso Deus O nosso Deus se agradou Na oração Do rei Ezequias E mandou falar-lhe De pressa Pelo profeta Isaías Deus ouviu A sua oração Acrescentando Todos os seus dias A oração É como a angra Que segura o navio Ezequias, sabia disso Por isso a Deus Ele pediu Em toda nossa peleja Diremos de coração A vitória da igreja Sempre foi a oração Muito obrigado Antônio Zelinda Por terem louvado Ao Senhor Com esse belíssimo louvor Que agradeceu ao nome do Senhor Meus amados irmãos Antes de nós fazermos A nossa oração final Eu quero aqui Primeiramente Agradecer ao meu Deus Por esta oportunidade Que o Senhor Me concedeu Para colocarmos Este culto de consagração Online Nesta manhã E segundo Claro Pela presença De todos vocês Que ficaram conosco Até as 10h20 da manhã Muito obrigado De coração Meus amados e queridos irmãos Que Deus recompense Com bênçãos do céu Sobre cada um de nós Nesta manhã E a gente volta A se encontrar Agora Nosso culto de consagração Online Nas quartas-feiras Das 19h Até as 20h Da noite Meus amados e queridos irmãos E é claro Que eu contarei Com a sua presença Para a glória de Deus Vamos agora Fazer a nossa Oração final Para concluirmos Nosso último culto De consagração Online Nosso horário De 8h15 Até as 10h20 da manhã Oremos Nosso Deus Querido Deus Nosso Deus Pai Muito obrigado Senhor Por mais este último culto De consagração Online Concluído Para a glória De Deus Abençoe a cada irmão Que ficou conosco Que permaneceu Até o final Do nosso culto De consagração Online E que na quarta-feira Nós possamos Estar Mais uma vez Louvando e agradecendo Em nome do Senhor Em nosso novo horário Pedimos e agradecemos Em nome do teu filho Em nome do teu filho Amado Jesus Aquele que vive Que reina Para tu sempre Amém E graças a Deus Muito obrigado Uma história Uma história E a gente Volta a se encontrar Na quarta-feira Se Deus quiser 10h19 Até as 20h Nosso novo horário Nosso culto De consagração Online Feliz sábado A todos Na paz De Cristo Jesus E até logo mais A tarde Na nossa live especial Cada disco Uma história Feliz sábado Povo de Deus Que Deus Os abençoe Em nome de Jesus Muito obrigado Pela presença De todos Aqui no nosso culto Nosso último culto De consagração Online Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família Em nome de Jesus E A gente volta a se encontrar Na quarta-feira De 19h Até as 20h Para o nosso culto De consagração Online Em nosso novo horário Para a glória de Deus E até Logo mais A tarde De 15h Até as 16h Para a nossa live especial Cada disco Uma história Até mais tarde Povo de Deus Fiquem todos Na paz de Cristo E até mais tarde Se Deus quiser Nossa live De louvor da minha voz E nos que marcaram a época Até mais tarde Povo de Deus Feliz sábado Com a graça E a paz de Cristo Jesus A길 Deus do céu O sol